Fala aí, Kronos! Volta aí! Nesse vídeo eu tô trazendo mais um vídeo de Minecraft, galera, com um outro mod chamado Revolver Mod. Bom, o que esse mod adiciona, é claro, é um revólver, como eu já falei. Vamos mostrar como que se fazem as coisas, então. Bom, primeiro você vai pegar aqui o couro da vaca e mais três obsidians. E dessa forma, colocando aqui na crafting table, você vai criar o grip. Bom, vamos deixar aqui. Agora com redstone, ferro, mais redstone, diamante e ferro, mais redstone. Dessa forma aqui, galera, você vai criar o mecanismo. Bom, agora com ferro, ferro e ferro, dessa forma aqui, você vai criar o hammer. E agora com o ferro, dessa forma, basicamente coisas de ferro, galera. Ferro, dessa forma aqui, você vai criar o trigger, não sei. E agora, agora só uma roda de ferro, assim, você vai criar o... Vamos colocar os ferros aqui. Você vai criar o cilindro. Cilindro, né? E agora, dessa forma aqui, peraí. Boa. Três ferros embaixo. E três ferros em cima. Você cria a barrel. Barrel. Pronto. Agora juntando tudo dessa forma aqui, você vai criar a arma propriamente, né, galera? Você vai criar a arma. Vamos colocar aqui, então. Coloca o grip, coloca o mecanismo, coloca o hammer, o cilindro, o trigger e a barrel. Você vai criar o revolver. Boa, galera! Aqui tá o revolver. Deixa eu guardar essas coisas aqui, que a gente não precisa mais. Boa. A gente pode apertar o botão direito. Olha o barulhinho. Tá sem bala, então pra fazer a bala é de outra forma. Vamos lá. Coloca gold mais gunpowder mais gold. Dessa forma, você vai criar a golden bullet. E assim, ó. Você pode criar um outro tipo de bala também. Que é esse daqui, ó. Que é o iron bullet. Bom, vamos atirar aqui com o botão direito. Então, vamos matar aquela vaca lá, coitada. Ah! Olha só. Meu, você viu? Ele tem um recóio grande. Você vai até pra trás. Primeiramente, eu vou atirar com a bala de ouro. Olha só. Bala de ouro. Boa. É um tiro e uma morte, galera. Agora a bala de ferro. Vamos ver. Opa, eu errei. A bala de ferro, como vocês podem ver, ela é inferior à de ouro. Então, tem que ser um de dois tiros, eu acho. Isso. Dois tiros pra morrer, ó. A bala de ouro já é de primeira. Pronto. Acabou a bala. Acabou, acabou. Boa. Nós podemos criar outros tipos de balas também, galera. Temos aqui, ó. Se a gente pegar a golden bullet e colocar o gunpowder. Nós vamos criar a destructive bullet. Se a gente pegar aqui a golden bullet mais o balde de lava, nós vamos criar o fire bullet. E se nós pegarmos aqui a golden bullet mais a pérola do enderman, a gente cria o teleporting bullet. Bom, a primeira delas é a destructive bullet, que ela destrói os itens, como tá falando aqui. Então, vamos destruir aqui, ó. A normal não destrói, tá? Se você atirar no chão, ela não vai destruir. E essa daqui, ó. Ela destrói as coisas, tá? A outra é a fire bullet, que como o próprio nome diz, ela bota fogo nas coisas. Ah, então vamos lá naquela árvore lá pra botar fogo. Pronto. Vamos atirar aqui, ó. Boa. Ela coloca fogo nas coisas que você atira, galera. E a outra bala é a teleporting bullet, que você vai ser teletransportado, como o próprio nome diz, então vamos pra lá. Opa, chegamos! Esse mod aqui é muito legal, galera. E como vocês podem ver, minha arma já tá gasta, ó. Aqui tem... Ela acaba, tá? Então ela tá um pouco gasta. E como reparar a arma? Pra reparar a arma, você vai ter que usar... Você vai colocar a arma gasta, obsidian, iron, redstone e mais iron. Você coloca tudo aqui, ó. A arma. Mais o iron, mais o redstone, mais o ferro e mais o ferro. Você tem uma... Você ganha uma arma novinha em folha aqui. Muito... Então você poder usar novamente ela até acabar. Bom, esse aqui foi mais um mod. Lembrando que ele vai tá na descrição pra download. Então é isso daí. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, se inscrevam no meu canal. Dê um gostei no vídeo e também adicione ele aos seus favoritos que me ajudaram demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e... Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.